A próxima canção é uma dessas espíritas que a gente chama de espírita do mundo, né? É de muita inspiração, de lemine. E a palavra-chave que nós precisamos muito nos dias atuais. Paciência. Paciência. A vida é tão rara. A vida é tão rara. A gente espera no mundo, o mundo espera de nós um pouco mais de paciência. Será que é tempo que me falta pra perceber? Será que temos esse tempo pra perder? E quem quer saber? A vida é tão rara. Tão rara. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, eu sei. A vida não para, a vida não para, a vida não para, não. Kardec nos ensina que a vida não cessa. Então, para aquele que não tem paciência, né? Nessa vida. O que não deu pra resolver hoje? Dá pra resolver a vacina. Será que é tempo que nem falta pra perceber? Será que é tempo que nem falta pra perceber? Será que temos esse tempo pra perder? E quem quer saber? A vida é tão rara, tão rara. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, eu sei. A vida não para, a vida não para, não. A vida é tão rara. A vida é tão rara. A vida é tão rara.